Aê, vai na fé com Deus na caminhada Na hora de buscar os malotes na agência bancária Também pra pegar o soro na mansão do poesão Pra fazer mais um na quebrada local Então perpente, pega o jovem, sobe na moto Bromba o pilantra, depois é só o telório Faz o sinal da cruz e pra Deus agradeça Porque cê tá na sogra, cada um por si não se esquece Segue a trajetória nas quebradas Chove, chuva sem parar, nos olhos em forma de lágrimas Da tia que deu filho assassinado Ou da tia que perdeu seu filho pro mundo do tráfico Até quando? Não sei, até quando vai continuar Deus primou que um dia isso vai lutar Não ser apenas mais um em memória Na cadeia ou a vida inteira Sob duas rodas É só Deus me ama pra confortar as famílias É só Deus me ama pra cicatriz das feridas É só por ele que nós tamo aí vivão Mandando por saúde com o ar nos pulmão Na fé, na fé de Deus, me segue firme Esquivando o sistema, ofensor que quer me ver no crime Na fé de Deus, caminhando em meio a crueldade E Deus anda comigo, por ele não sair mais tarde Na fé, na fé de Deus, me segue firme Esquivando o sistema, ofensor que quer me ver no crime Na fé de Deus, caminhando em meio a crueldade E Deus anda comigo, por ele não sair mais tarde Quantas vezes você e eu não espalhamos Esquecendo de ir na fé e por isso não conquistamos Agradeça por tudo o que você tem Pão e água que não toca, graças a Deus amém Sobrevivendo desse sistema, covarde Deus vai que tá junto com nós no combate Se o inimigo me derrubar do céu, as forças me levanta E o opressor que quer me arrastar pra dentro das trancas Eu vou conseguindo e manter a cabeça erguida Pai nosso que tá no céu, é o nosso guia E nessa trilha de sangue tem que ser forte Pra não trombar o inimigo na calada chamada morte O Cristo Cristo no peito, mais o que vai pra guerra Pra deitar outro nas ruas de terra Sofrido, sofrido, é o nosso dia a dia Vou ser ralo o mês inteiro pra ganhar uma mixaria Deus abençoe e ande junto na caminhada Que é sofrida, nós tamo junto Na batalha glorificado seja o Senhor Jesus Cristo Sempre me guiando e livrando de todo o perigo Na fé, na fé de Deus Me segue firme e esquivando do sistema O opressor que quer me ver doprime Na fé de Deus, caminhando em meia crueldas Na fé, na fé de Deus, me segue firme Esquivando do sistema, a ofensão que quer me ver o crime Na fé de Deus, caminhando em meio a crueldade Na fé, na fé de Deus, me segue firme A fé, na fé, na fé, na fé